Então me fala, como vão as coisas? Magnífico! Sua ideia de fazer o casamento da sua filha durante a alta temporada no hotel ainda é brilhante. Eu vou acabar com a raça dele. Que foi? Não olha pra mim. A noiva é muito corajosa, mas tem um problema com o noivo. O quê? Ele está desaparecido. O que você fez com o meu noivo? Eu? Alguém cometeu um crime. A mamãe não sobreviveria a isso. O noivo morto no dia do casamento. Imagina isso. Isso não é um mau sinal? Ai, meu Deus, Alex. E o Matége está aqui. Ou não. Parece que não é ele, não. Avalanche do amor. Eu não conheço esse. Qual é a classificação no IMDV? Isso é muito bom. Na verdade, é isso. Seu mentira. É que é a classificação no IMDV? O Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? Seu mentira. Eu? O Brasil?